O deputado Danilo Forte do PMDB está aqui na Secretaria de Ativa do Estado do Ceará e confirma a data que o ministro da Educação Cid Gomes irá à Câmara Federal passar a explicar o que falou na imprensa nacional. Como é que está essa questão, deputado? Foi feita uma convocação, o ex-governador, ministro Cid Gomes, desrespeitou o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, que no mundo inteiro o parlamento é uma base da democracia e a democracia é onde a cidadania interage, onde o país se organiza para fazer suas leis, para colocar os seus projetos e os seus programas políticos a nível nacional e lá onde reflete o debate que está acontecendo na sociedade. A Câmara nada mais é do que um traço transversal da sociedade brasileira. Tem-nos que ter respeito com os parlamentares e principalmente com a ansiedade do executivo. Você for parte de um governo que depende do Congresso Nacional para aprovar as leis. Está aí a dificuldade do governo federal em aprovar o ajuste fiscal, exatamente por quê? Porque não interage, porque não tem uma relação respeituosa, de diálogo, de debate aberto para com os parlamentares. E esse desrespeito criou um ânimos, criou uma situação muito incômoda para a relação política da Câmara dos Deputados com o Ministro da Educação. Tanto é que por ampla maioria foi aprovada a sua convocação, ele tem a obrigação constitucional de se fazer presente, quarta-feira às 11 horas da manhã, para fazer as explicações e a partir daí ou não a Câmara tomar o seu posicionamento até se abrir um processo penal diante das agressões descabidas pelo Ministro da Educação. É lamentável que num país como o nosso, o Ministro da Educação mais deseduca do que educa, mais cria um constrangimento para o próprio governo e para as relações políticas do país do que o que deveria fazer, que é exatamente o de educar, ou de patrocinar a cidadania. Mas coloca uma posição autoritária e antidemocrática do que o desejo de se construir um diálogo que é salutar para qualquer sociedade. Nós ficamos realmente muito decepcionados com a postura do Ministro Cid Gomes e esperamos que na quarta-feira ele possa não só reverter esse posicionamento, mas inclusive até se for o caso, colocar o cargo à discussão de quem queira de fato educar o povo brasileiro. Como é que você vê a decisão de Renan Calheiros com relação a Dilma Rousseff desse segundo governo? Eu acho que a decisão com relação à medida provisória é a decisão correta, na medida em que você não pode estar aumentando o imposto por medida provisória, senão isso aí vira um salamalek, isso aí vira uma verdadeira balbúdia, uma verdadeira desrespeito, inclusive aos princípios básicos do direito tributário. Eu acho que foi uma decisão politicamente correta e administrativamente também, porque demonstra que as mudanças com a nação, aumento de tributos, tem que passar por um projeto de lei, tem que passar por uma discussão mais ampla da sociedade e não pode ser motivo de uma medida provisória. Houve um erro no encaminhamento do país do governo federal.